Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça realiza, através da ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça e da ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público, realiza hoje o primeiro simpósio nacional de ouvidorias públicas. O simpósio vai abordar os desafios da ouvidoria pública no Estado Democrático de Direito, além de expor boas práticas. O encontro, que reúne autoridades, convidados e ouvidores de tribunais de várias partes do país, foi aberto pelo Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Ele falou da experiência com o serviço, que é relativamente novo. As ouvidorias de justiça se tornaram obrigatórias a partir da emenda constitucional nº 45, de 2004. A ouvidoria é um canal direto entre o cidadão e o poder judiciário. Todos os 91 tribunais brasileiros contam com o serviço. O objetivo do primeiro simpósio nacional de ouvidorias públicas é expor as boas práticas, a fim de aprimorar o serviço. Na primeira palestra, o ministro e ouvidor do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, falou sobre o papel da ouvidoria junto ao STJ. Ele citou algumas ações colocadas em prática durante esses 10 anos. Entre elas, a cartilha de ouvidoria, com informações sobre o serviço, e também o Disque Cidadania, que funciona 24 horas por dia. Além disso, destacou a Resolução 7 de 2013, que regulamenta o acesso à informação. Para o ministro, a missão da ouvidoria é sentir, contribuir e executar planejamentos estratégicos para aperfeiçoar o trabalho dos tribunais. Esse encontro vai até às 5 horas da tarde.